Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Pugnácia. Olha o cachorrão aí, galera. Hoje é dia de testar, na prática, essa belezinha dessa mantícora. Oxe, o Evagante saiu e voltou aqui. Eu não entendi nada. Ei, Evagante, beleza? Opa, beleza. Isso é um carrapatinho, tá aqui na cabeça dela, grudada aqui, com força. Então vamos ver se você aguenta as manobras radicais de uma mantícora. Olha, velho, tá puxando os cabelinhos dela, hein? É, tá segurando as gaias aqui, ó. Aí sim. Pessoal, hoje é o dia de fazer duas coisas, ó. Primeiro, upar a mantícora. Eu vou upar dano, velho. Não sei se é bom ou não, mas deve ser, né? Claro. Pra deixar ela com um torpor absurdo, tudo absurdo. Eu peguei uma cela de indôminos aqui. E eu tenho também uma poção de level max, mas eu não vou usar. Eu vou tentar upar ela na prática pra ver se ela é tão boa quanto a gente imagina. E uma coisa que não parece, gente, mas é verdade, é que é o seguinte. Tem um ovo aqui, eu vou jogar fora. Eita, pegou o vulcão aí, jogando o... Lixo aí, mano. Sai daí. Corre. É que assim, a mantícora, ela é primeval e tal. Dá a impressão que ela é... Eita, nós. Corre, merda. Caraca. Ó, a bolota, velho. Vai cair na cabeça. Cuidado, vagante. Mas dá a impressão que ela é um bichão robusto, gente. Não é, porque ela vem aqui com 250 mil de vida. Então é um negócio que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E vocês estão vendo essa fênix aqui, gente, ó? Eu vou voltar pra domar ela, tá? Ela não vai sair dali, pelo jeito, né? Tá de boa. Mas antes eu preciso testar ela, ó. Vamos ver algumas coisinhas. Olha só, velho. Se diplodou 500k de torpor. Caraca, muito bem. Toma, vacilo. Toma. Ih, nem era esse ataque. Não, calma, calma. Eu acho que vai. Oh, é esse, ó. Opa. Certo? Acertei. 285. Certo? Certo. Deixa eu ver. 285. Ele derrubaria o Bronto? Sim. Eu vou matar o Bronto. Ah, ele me vaquete. É tudo estratégia, vagante. Tudo estratégia aqui, ó. Tudo estratégia. Deixa o diplodouco aí, ó. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero testar agora. Hum, se bem que não vai dar. Pra zerar o torpor. Ah, não. Dá sim, dá sim, ó. O que eu vou fazer? Vou derrubar ele. Você tem a poção pra acordar ele? Tem, já sabia que você ia falar aí. Olha só, hein. Porque, ó. Tava dando 285, certo, gente? Então eu vou upar aqui, ó. Sei lá, uns. Ah, o Pei... Peraí, peraí. O 20 pontos. Certinho aqui, ó. Nossa, o bicho tá bravo ainda. É, mano. Vacila, velho. Vai levar o dele, ó. Então, 285. Vral. Tomou. 322. Ou seja, é o que eu queria saber, gente. Aumenta. Eu ia fazer o cálculo aqui de quanto que aumenta. Ah, não vale a pena. Não vale a pena. O que importa é que derruba. E outra, a gente ainda pode usar esses aqui. E esse aqui também, galera. É muito show de bola. Ó, tem um outro diplodoco ali. Eu vou testar. Quer subir aí? Pode ir, pode ir. Pode ir? Tá. Vou testar aquela outra habilidade nele, ó. Que é... Ah, não. Esse aqui ele joga veneno. Calma. Isso é veneno. Caraca, galera. Parece que eu tô entrando... Não morre. Não morre? Que pena. Quer dizer... Nossa. Que coisa, né? Nossa, velho. Que isso? Oxe. Nossa, cara. Dá mais de 500 mil, hein? Dá. Pior que dá. E esse... Na verdade, esse é até complicado, velho. Porque às vezes você acerta mais do que gostaria, né? Verdade. Mas ele é bom pra dano, igual você falou, né? Ó. É esse daí, sim. Esse dos espetinhos, que parece um... O espeto que o... Olha. O nome do bicho lá, o Espino joga, né? Uhum. Muito louco, velho. Tá, agora vamos atrás de gente grande. Ó, tem um brontão aqui. Ah, mas é fraco. Gente, eu não vou lá. É, pode ser. Não, não literalmente. Mas... Eu vou upar a velocidade dela, que eu acho que vale a pena. Upar até bastantinho. Aí, pra gente poder atravessar aqui. Vou lá no deserto, pra quê? Pra achar umas criaturas... Poderosas, galera. Primeiro, pra gente ganhar XP. Segundo, pra... Vê em questão de dano, quanto que ela tá dando, tá? E pra quê que eu deixei a Fênix pro final? Pra... Pra rolar o suspense aí, velho. Será que ela estará lá? Ah, quanto bicho aqui, velho. Vai morrer tudo, ó. Cara, isso que é legal. Ele sai em várias direções ainda. Não acertou ninguém? Não acertou ninguém, mas tá bom. Vai, mano. Acerta. É. 20 mil? Se ele sair 15... Caramba, isso nem tá acontecendo. 20 mil cada hit, vagante. Faz os contos. Vezes 15. 20 vezes 15... 20 vezes 15... Dá 200 e... 300 mil. 300 mil. Ó, tem um esqueleto giganotossauro aqui. Ele tá recuperando a vida. 1 milhão e 800 mil de vida. Vá, vral. Epa. Oi! Oi! Tá feia, velho. Cuidado, hein. Vai brincando, velho. Corre, 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 Jesus Valdo. Eu vou... Eu vou upar a vida. Você tá atrás de mim, velho. Puxa. É, mano. Você bateu nele, velho. Eu não tenho nada. Eu apanhei ele. Vou tentar acertar e encher. Aí, recuperou tudo, gente. É isso que eu queria. Não vai matar a mantícora. Não, sai daqui. Caraca, mano. Que bicho forte, velho. Caraca, ele deu... Quase matou ela. Não, ele assustou. Eita, pega, velho. Não chega perto de mim, seu vacilo. Não, a mantícora mata ele, velho. Mas é perigoso, entendeu? O bicho da sangramento aqui é... Ah, é. É assustador. É, chega. Vem aqui, assustador. É. É, galera. Dá 300 mil se pegar tudo, igual o Vogante falou, mas... É, mantícora, você... É boa. Ai, eu não... Sai daqui, mano. Ela é boa, mas não é feita para isso. Vai ajudar. Sacou? Vai, vai. Vamos encarar agora. Vamos encarar, hein? Bora, 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 bora. Aí. Toma. Apanha. Vamos. Já era, velho. Boa. Nossa, velho. Deu muito XP. Você está louco, meu amigo. E deu umas poçõezinhas boas também, hein? Tá, vamos melhorar a tua vida, minha querida, que tu está precisando. Já saquei. E muita vida também, galera. Eu achava que, na verdade, ele ia ganhar mais XP até. Que coisa, né? Tenacious, Corrupted, Wyvern. Hum. Pô, as criaturas primével tem o Tenacious? Eu nunca vi, pelo menos. Não é aval, não. Hum, que pena. Elas travam no... Elas travam no primal. Ah, tá. Tenacious, Tumultus, Rex. Caraca, nível 627. Esse é brabo, hein? É fortinho, galera. Não é milagroso. Não é a criatura feita pra matar boss, mas é top. E uma coisa que vocês me falaram muito nos comentários, gente. Novamente agradecendo aí pelo feedback, né? É que assim, tem aquele carquino lá, ô, vagante. Não sei se você viu. Mas ele tem uma opção lá que ele... Eu não lembro bem o nome, mas ele marca o bicho pra morrer. Sim, cara. Ele dá a sentença de morte, né? É. E quando o bicho tá com pouquinha vida, menos de 10% ele... Vral nele, né? Pra boss que tenha muita vida, se tiver difícil de abaixar a vida do boss, pode ser interessante, galera. Eu cheguei a ver que ele deu 90 milhões lá, velho. É. 200 milhões de dano num bicho que você bateu. Cara, bizarro, mano. Aham. Maior dano que eu vi aqui no mod, até. Então. Eu vou... É que assim, galera. O boss, ele é complicado. Porque se você para de bater um pouquinho, talvez ele recupere a vida. Mas, dependendo de como for a dinâmica, eu vou estar com ele ali como carta na manga. Talvez eu use. Talvez sim, talvez não. Se o vagante estiver por aí, né? O vagante pode ser o carquino que vai dar o golpe final, velho. Imagina. Oh, eu? O boss, velho. É, velho. Você vai ficar escondidinho na moita. E quando eu falar vem, mano, você vem e vral. Entendeu? Ah, sim. Aham. Pode deixar. Interessante, velho. Interessante. Então, beleza, velho. Tem uma fênix aqui que está dando sopa e eu quero ver se eu dou moela. E vamos colocar na... Primeiro eu vou fazer a limpa na área aqui. A gente vai testar na prática, então, a manticora aqui, velho. 179 mil de dano. É um dano bom, claro, mas também não é o melhor de todos. Não é feito para isso, né? Mas está ok. Ah, e outra coisa. Eu não testei o dano de veneno. Eu acho que esse dano é horrível, tá? Vamos ver, ó. Nem sei se esse bicho recebe dano de veneno. Ah, não é tão ruim. Ele é um dano ruim de veneno, que ele fica batendo, mas o dano de impacto até que é bom. 15 mil. É. Não é o melhor. Definitivamente. Toma. Opa. Ei! Caraca, velho. Para aqui. Ela está atacando os outros, mano. Sabe por que ela está me atacando, velho? Não fiz nada contigo. Ela tem um milhão de torpor. Toma. Um milhão de torpor. Nossa, vai me matar. Calma, calma. Calma. Por que ela está inflamada? Ela está inflamada... Foi você, Valente. Não. Estranho. Estranho, ela está inflamada. Será que ela mesmo botou fogo lá? Pois é. Estranho. Bom, vou deixar ela se recuperar. Ah, eu acho que ela pisou na lava. Nossa, eu tinha lava, mano. Que isso. Sai daqui. Oxi, mano. Não vou morrer, cara. Olha lá. Está recuperando vida de boassa, hein. Deixa eu matar os carnos aqui. Boa. Recuperou? Recuperou. Vral. Está lá, Valente. É nossa. É nossa. Eita, que susto, mano. Caiu. Oxi, velho. Deu uma dançarina de balé. É, mano. Mó palestrinha ela, velho. Balézinho. Está aí, galera. Lindona, hein. Olha. Caraca. Gigantesca. E pelo que... Ah. Tá, calma. Pelo que eu li, a habilidade especial dela é pousar. Porque geralmente... Essas criaturas não pousam, né. Verdade. Opa. Ela própria fez a sala dela. Caraca. Muito bom. Todos os Tenezes. Todos os Firmavres. Quando você doma, ele dá a sala. Hum. Tá, uma selinha básica. Cara, deixa eu ver um negócio, ó. A primeira coisa que eu tinha que ver aqui é ver no Pugnasha Guide. O que o Primeval Manticore está escrito. Ah. Drops de Manticore Energy. Hum. Tá. Não fala nada demais sobre a criatura. Mas a gente já testou ela e viu que ela é muito boa. Calma, minha filha. E tá aqui o nosso pássaro de fogo lindo, maravilhoso. Caraca. Ele chega a ser azul, ó. Nossa. Linda demais isso, cara. Eu adoro esse ser. É, ele é bem bonito, velho. Eu acho que de pássaro é o mais bonito, velho. Por conta da animação do fogo aí. Isso. Mesmo a versão pequenininha, né? Uhum. Então, primeira coisa, gente. Ele pousa. Ah, eu acho que o que tem que ele pousa? O que tem que a Fênix normal não pousa, né? Isso. É. Deixa eu recolher a Manticore aqui. Bora, Manticore. Come on. E vamos ver o que esse cara faz aqui no... Não, não, não. Deixa eu buscar alvo. Calma. Pugnastia Guide. Eita, pega. Ainda bem que eu li isso aqui, mano. Tem um ataque suicida com X, velho. Ô, louco. Be very careful. Seja muito cuidadoso. Você tem que apertar duas vezes para confirmar. Isso vai dropar um ovo. Ah, vai dropar um ovo na morte. Tá. É, porque como ela renasce, né? Nasce. Mas daí, eu posso chocar o ovo e ela nasce de novo? Eu acredito que sim. Ih, você acredita, Manticore? É, eu nunca testei isso. É, teoricamente faz sentido. Olha que bonito. Teoricamente faz sentido, velho. E agora, galera? Meu Deus do céu. Eu quero muito testar isso. Caraca. Ah, meu Deus do céu. Será que a gente faz essa loucura com a Fênix? Tá, tem que apertar X duas vezes, né? X duas vezes. Ah, vamos testar ela antes e vamos ver, velho. Vamos lá, gente. Se ela for uma criatura muito poderosa, aí a gente não faz isso, né? Mas se ela for mais ou menos, daí a gente faz até porque, teoricamente, ela vai botar o ovo, né? Já vi que ela é fraca. Não fraca mesmo, né? E esse negócio de chamuscar o alvo, velho? Que porcaria é essa? É de... Chamuscar o alvo. Cara, sinceramente, era pra, tipo, se aproximar do bicho e ele pegar fogo, mas eu não vi isso dar certo. Nossa, como é lento, velho. Pera aí. Lento também. Velocidade. Aí, melhorou um pouquinho. Hum... Oxi. Deu certo. Não. Será que se ele bater em você, nela, ele pega fogo? Será que é isso? Vamos ver, vamos ver. Eu vou deixar algum me bater. Ó, aqui não tem mais ninguém. Ah, aquela... Aquele bichinho ali, ó. Se é que ele vai me bater, né? Ui, quase apertei o X. Que medo. Amantes aqui, ó. Amantes é vacilo, ataca tudo, né? Uhum. Aí, ó. Bate. Tá pegando fogo? Hum, nada. Ai, xiii. Não é nada, então, deixa eu buscar alguma coisa. Ai, xiii. Não é nada, minha filha. Aí. Ah, agora só... Tá fo... É. Fora isso, ela tem aquela bola de fogo que ela solta. Deixa eu queimar a aranha aqui. É, galera, olha. Pelo que eu tô vendo aqui, é um bichinho bem vacilo, hein? Essa bola de fogo dela é muito lenta, ó. É difícil acertar o bichinho. Joga, filha. Eu acho que a mira é o bico dela. Nem é a sua mira em si. Aham. Ah, entendi. Olha lá, velho. O bicho passou no fogo e queimou, mas... Fica inflamado, mas o dano é ridículo, velho. Ah... É porcentagem, já entendi. Será? Opa. Ó, ela pegou o bichinho? Acho que pegou, hein? Ela tá no chão lá de novo. Mas ela tinha pegado. Tinha pegado? Deixa eu ver. Sim. Pegou. Olha lá. Olha lá. Olha. Nossa, cata inseto, velho. Olha. Tá começando a melhorar. Deixa eu ver se pega esse daqui, ó. Não pega minhoca, né, mano? Ah. A minhoca é sacanagem. É caniceira. Ui. É. Ai, que susto esse dano daí. Tá, vamos começar as brincadeiras aqui, então. Primeiro... Vamos ver, ó. Mãe disso aqui, 37 mil de vida. O difícil é essa bola de fogo até... Opa! Deu um dano bom, ó. Ó. Será que é porcentagem, velho? É, né? Desce muito rápido. Desce rapidão, né? E, tipo, quanto mais vida, mais desce, tá vendo? Então deixa eu pegar um que tenha muita vida. Tem um dragão ali, ó. Não, 70 mil não é muito, não. Vamos lá pro deserto pra ver aquelas criaturas superpoderosas. Bora. Tipo aquele giga lá. Ó, se for assim, galera, aí... Aí eu vejo vantagem, hein? É vantagem mesmo, velho. Aos pouquinhos. É, vai queimando. Vai queimando o bicho na moralzinha, né, velho? A minha peida, velho. Essa aí? É. Solta aí a bufinha. A bufinha, peraí. Ah. Nossa, mas a bufinha dela é proporcional ao tamanho dela, né? Uhum. Mas ele não faz nada? É só deixa o bicho parado ali? Lento? É só dar um... Vai vacilo. Nem deixa, né? É. Aí não vale a pena, né? Bom, enquanto isso, deixa eu testar aqui outras habilidades. E aí, Fênix? Ah, ela não tem aquela habilidade... Eita, calma, Fênix. Ela não tem aquela habilidade de ir voando reto, né? É reto? Sabe uma que ela fica com a asa parada assim, vai? Quando você apertava espaço com a Fênix normal? Essa aqui, se eu apertava espaço, ela quer pousar. Sim. É porque como ela pousa, né? E a outra... É. Sabia que não era uma boa ideia uma Fênix que pousa. É isso, velho. Sempre tem uma desvantagem. É. Bom, aqui tem opções, galera, pra gente testar. Tem que começar por aquele Tenacious Tumultus Rex. Não. É, pode ser, na verdade. 400 mil de vida. Vai. Vai. Ô, tá que lento da pega, velho. Foi. Foi? Olha aí, eu vou deixar ela pegando fogo. Ele pegando fogo. Olha lá. Tecnicamente, velho. Cara, tirou 20%. 20%. Isso. Tipo, muita... Tipo, se o bicho tiver 30 milhões, vai tirar mesmo os 20%, então? Muito bom, velho. É. Agora... E mesmo que você aumentar o dano, não vai mudar nada, teoricamente, isso aqui, né? É. A porcentagem não muda, né? Vai mudar o hit, talvez, o... É, o hit da bolinha. E a parada do bicado é dela, né? É. Cara, e de ataque ela só tem isso, né? Se for parar pra pensar. É, só isso. Ó, mas esse que é o problema. As criaturas aqui, elas recuperam muito rápido a vida. Tem que ficar muito esperto. Sim. Toma! Ó, nem consigo acertar. Ô, Rex, calma aí, vacilo. Tu vai se lascar comigo, hein, rapaz? Matar ele. Pô, você deu duas? Dois? É, ele fica dois, velho. Não sei porquê. Ó a minha vida descendo. Ó a minha vida descendo. E a mordida dela? Dá 40 mil de dano. Boa. Só deixar queimar agora. Eita, pega, velho. Que susto, velho. Essa é forte, hein? É nada. Nossa. Eu fui ajudar. E era fraca. Tá, vamos upar a vida dela aqui. Eu vou aumentar mais a velocidade de movimento. Nossa, acho que eu aumentei até demais. O que mais? E um pouco de dano também, vai. Boa. Mesmo assim, ela tá fraquinha ainda, tá? É, o que que eu ia testar? Quanto que tá a mordida dela agora? É, a mordida é irrisória. 40 mil é nada, né? E a dúvida. Será que essa porcentagem dá dano em boss? Não, né? Será? Vamos testar? Bora. Tem que testar e sair correndo, né? Quer testar, quer testar. Será que tem um bossinho por aí? Tem um aqui, ó. Tem um... Pra onde que tu foi? Um pouco pra trás. Ah, tô vendo, tô vendo. Tá? Ah, tem dois na verdade, ó. É. Tá. 122 mil... Ó. Na teoria, galera, se dá dano em porcentagem, 20%... Eita, sai daí, ô carnição. 20% de 100 milhões é... 20 milhões e 20 e poucos milhões, né? É. Um pouquinho mais porque é 122. Vral, foi. Ei, ei, ei. Putz, tia vida. Nossa, passou reto. Mano, pegou na árvore e não pegou nele, ó. Ai! Tá, nós. Ih, não deu. Não deu, velho. Bringer of the rain! Corre, maluco. Olha lá, gente, a tempestade. Que doideira, né? É. Eu vou é vazar daqui, meu irmão. Bom, não restam outras opções, gente, a não ser testar. Vamos testar a parada aqui do super ataque da Fênix, hein? Cara, que furacão louco, cara. É, né? Olha aí. Ué? Ah, o bicho ficou lá, o furacão veio. Que loucura. Então. Então é o seguinte, vagante. Vamos testar esse negócio? Ah, peraí. O esqueleto também toma dano? Será? Ó, 3.6 milhões. Ah, ele toma, hein? Ah, ele toma, mas nele só dá um inflamado. Mas o dano é o mesmo. Muito bom. E o Mech, será que toma também? Vamos testar aí, que tinha um Mech por aqui. Pobosão. Ó. Ih, vai morrer o Mech. Tá tomando choque, hein, Mech? Eita, explodiu. Explodiu. Corre. Nossa. Oxe, saiu o corpo do bicho do chão. Vai, que nojo. Olha lá. Caraca, mano. Nunca tinha visto assim. Eita, que é isso? Credo, velho. Que nojo de gênero. Vagante. Eu vou testar, velho, o negócio aqui. E tô contando, galera, ó. Primeiro, a criatura não é muito forte. Eu tô aqui parado, velho. É aí perto. Eu quero... Pronto. Pode usar aí, que se essa borboleta morrer, eu também. Tá. É... Bom, beleza. Se eu morrer, velho, você coleta o ovo lá, só. Ah, eu coleto. Tá. Só que eu tenho que testar numa criatura digna, velho. Não viu pro Leurodão? Será que eu vou acertar ele? Tô com medo de não acertar ele. Chega bem aqui nesse que tá no chão, ó. Bem perto. Eu acho impossível de errar. Bom, gente, o... O vagante vai ser o juiz aí, porque talvez eu não veja nada, né? Isso. Meu Deus do céu. Ah, galera, vou testar, porque teoricamente a Fênix... Nasce das cinzas. Aqui, ó. Se não é isso, tá errado, velho. Se não é isso, tá errado. O quê? Chega bem pertinho. Você já usou esse setaque, vagante? Sabe como é? Nunca usei. É por isso que eu tô com medo. Não sei se o rage é grande, é curto. Ah. Tá, eu vou colar no bicho aqui, ó. Nossa, velho. Nossa, parece uma mensagem gigante na tela. Lá vai. Não, calma. Foi! Nossa, deu um milhão... Nossa! É pouco, velho. 1,2 milhões. Ah, eu peguei o ovo, velho. Cara, é muito pouco, velho. E é um ovo bonito, cara. Você vai ficar de cara, velho. Deixa eu ir aí com a sua base agora. É, chega aí. Nossa, mas um milhão, galera... Não vale, galera, o sacrifício do bichinho ali. Tinha que dar... Eu imaginei que ia dar uns... Tipo o Carquino, tá ligado? 90 milhões. Eu também achei que ia dar hit kill na parada, velho. Não foi nada assim tão... Pelo que ele tava dizendo, né? Nossa, é um ataque assim que vai... Nossa, e a mensagem que aparece na tela, velho. É assustadora, velho. É, realmente. Mas... Ah, enfim. É, só deu um milhão, né? Nem matou o bicho, né? Não, não tirou nem um por cento. Caraca, que triste. É, tá aqui, ó. É, fala nisso... Eu coloquei essa armadura e nem vi, velho. Armadura do vulcão, ó. Que doideira. Vamos ver qual é o padrão do ovo aqui, ó. Aí, ó. É... Nossa, galera. Olha o tamanho do ovo. Se nascer um... Ó, Primeval Fênix Egg. Se nascer um dodô aqui, eu choro, galera. Deixa eu pegar ele, que ele tá... Ele tá com a saúde baixa. Dimetrodon, tu sabe o que fazer com esse ovo, né? E não, não é pra comer. Cadê, cadê, cadê o Egg? Ah, o engraçado é que no inventário a cor dele é mó feio, né? É, é igual um ovo de giga. A incubação tá incubando. Bom, minha gente. Mas no próximo vídeo a gente vê esse ovo que mais parece uma galáxia, velho. Valeu, Vagante, então, ó. Testezinho foi maneiro. Ainda bem que você tava lá, hein, pra eu pegar o ovo, velho. Com certeza, velho. Galera, não esquece de conhecer o canal do Vagante, se você não conhece ainda. Oba. E é isso aí. Gente, e tem outro, hein. Eu quero agradecer aí que batemos nossos 10 mil, velho. Ô, louco, velho. Aí sim, hein. Aêêê. Vai ter que ter um churrasco pra... Ah, o churrasquinho do ovo aqui. O churrasco... Não, 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 não. O ovo vem comigo. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Até a próxima. Uhul.